Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal Mas vamos... Bom pessoal, no vlog de hoje nós vamos fazer um negócio diferente aí pra vocês Muitos estavam me pedindo nos comentários Pra eu explodir uma melancia com elásticos E é isso que a gente vai fazer hoje Já temos a melancia, já temos os elásticos Aliás, já colocamos um elástico aqui na melancia pra ver se funciona Só que ao invés de ser um elástico nós vamos colocar 600 Não sei se vai ser 600 necessário pra explodir uma melancia Aliás, nós vamos ver quantos elásticos vai ser preciso pra explodir ela de uma vez Tô aqui com o meu... Cobaia Quero ver que será... Não, cobaia hoje não, ajudante Tô aqui com o meu ajudante, vai ficar segurando a melancia Ele que adora uma melancia Escravo, escravo, melhor Então galera, vamos lá Só que antes de começar a colocar os elásticos eu quero avisar pra vocês duas coisas A primeira é que sexta-feira eu vou estar aí em São Paulo Pra lançar o meu terceiro livro Aí no Shopping Eldorado vai estar aparecendo aqui pra vocês Os lugares certinhos, os horários, tudo certinho Então compareçam lá, primeiro lançamento do terceiro livro A gente vai fazer vários lançamentos no Brasil inteiro Mas lá em São Paulo vai ser o primeiro, então eu quero todo mundo lá E o segundo aviso é que sábado eu estarei em Araraquara Com o meu espetáculo, paraíso o espetáculo E domingo em São José do Rio Preto Então comprem os ingressos aqui na descrição Araraquara e São José do Rio Preto Não percam hein galera, rápido, comprem antes que acabe Faltam 15 mil ou 10 mil inscritos pra gente chegar a 9 milhões Então se inscreve aqui rapidão, beleza? Hoje vamos ter uma live stream às 9 horas da noite Não percam, vai ser a live stream dos 9 milhões de inscritos Vamos lá todo mundo divulgando o canal pra gente chegar hoje hein Vamos que vamos Agora vamos começar esse desafio da melancia A gente vai colocar um 120 elástico Aqui dá pra ter uma noção A gente teve que colocar um em cima do outro e tal Porque tem umas horas que o elástico é bem apertado mesmo Mas enfim, vamos continuar, a gente tem mais 500 pra colocar Alguma hora vai ser um pouquinho Ó, Juninho aqui tá falando que não vai estourar Você acha que não vai estourar mesmo? Até o final desse elástico não Não, esse daqui não, mas a gente tem outro pacote Ah tá, então vai A gente tem outro pacote Não, não, não Você falou que não vai estourar Galera, na verdade a gente tem 5 pacotes Esse e o mais 4 Então a gente vai apostar quem acerta Qual vai ser o pacote e vai estourar Qual que você acha? Terceiro Terceiro? Ah, se pegou a melhor Não, chora não Já tá show, né? A gente tá show Pegou a melhor? Já vai estourar Tá, calma, então eu vou postar a segunda Quando acabar o segundo pacote vai estourar Quem perder come a melancia Não, eu não gosto de melancia Mas vai ter que comer o desafio é E por enquanto nem sombra de estourar a nossa querida melancia Vamos lá Último elástico do segundo pacote Galera, e não foi nesse pacote que vai explodir a melancia A não ser que esse aqui exploda Vamos lá Enfim, vamos pro terceiro pacote Já foram mais de 250 elásticos Peraí, agora o terceiro pacote tem que explodir, não é possível? Galera, tá cansativo isso daqui Já colocamos pelo menos uns 300 elásticos Gente, deu uma procurada na internet E parece que são mais de 500 Ou pelo menos 500 Pra explodir a melancia Então, talvez o Juninho também erre, né? Não seja no terceiro pacote, sim no quarto Ou no último pacote Que a melancia exploda Mas enfim, a melancia já tá começando a ficar apertada Deformada Então vamos continuar, bora Galera, faltam pouquíssimos elásticos Pra gente acabar com todos os pacotes Não estourou ainda Não aconteceu nada Meu Deus, não tem Não sei Não sei se estourar Não sei como estoura esse negócio A melancia deve ser mais dura que tudo Super poderosa Mano, ela tá toda amassada Eu tô sentindo ela Juro, tive um negócio aí Vai estourar Olha onde ele tá 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 Nossa senhora Meu Deus do céu Caramba, velho Olha só Deu um corte certeiro Olha isso Se vocês um dia quiserem cortar a melancia de vocês Usem 600 elásticos Nossa Que é de boa É tranquilo Vai demorar um pouquinho Seu dedo vai doer pra caramba Mas vai conseguir cortar a melancia certinho Olha aqui Olha que beleza Olha certinho O Juninho já acabou com a dele Já né Meu Deus Come a sua Eu não gosto de melancia Come Esse assunto é semente Galera Então é isso aí Olha só O que virou Aquele monte de elástico Se vocês curtiram o vídeo Não se esqueçam De deixar o like É muito importante Cara, esse vídeo aqui merece 100 mil likes 100 mil likes 100 mil likes Porque caramba Demorou um tempão Trabalho Arregaçou o dedo Olha o que você fez O dedo O dedo machucou O dedo machucou Tudo machucou A gente achou que não ia conseguir Mas deu certo A melancia explodiu Tá comprovado Que os elásticos Conseguem explodir A melancia hein Então é isso Deixem muitos likes Não se esqueçam Que hoje é as 9 horas Daqui a pouquinho Tem live stream Beleza Então fica ligado Aí no canal Pra gente fazer a live stream Dos 9 milhões de inscritos E basicamente é isso Galera Tamo junto São Paulo Sexta-feira Araraquara Sábado E São José do Ele não para de comer Para de comer São José do Rio Preto Domingo E é isso galera Valeu Falou E tchau